Olá, é um prazer estar com você mais uma vez aqui no Alagoas Arte e Cultura. No Alagoas Arte e Cultura de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um importante equipamento cultural alagoano que fica aqui em Maceió, ali o Museu Teobrandão que fica na Avenida da Paz. Vocês vão conhecer um pouco do Museu Teobrandão com a sua diretora Leda Almeida. E aqui no palco do Teatro de Arena Sérgio Cardoso, esse palco que recebe o nome desse grande ator brasileiro que foi Sérgio Cardoso, nós já estamos com a boa música, mas a música que fala do amor, das desventuras do amor, de tudo de bom e de ruim às vezes que o amor nos oferece. Estamos aqui com uma craque nesse assunto, a verdadeira diva alagoana nessa praia, o nosso lupicínio Rodrigues de saia, ou de vestido, que está aqui, Rose de Paula. Rose, é um prazer grande estar com você, falar um pouco dessa música que embala o povo, o povo com as suas expectativas, com as suas desventuras amorosas, sofrendo às vezes, amando sempre. Então, Rose, a gente vai começar esse bate-papo, essa conversa, falando justamente disso. É isso que lhe motiva como compositora e como intérprete? São as coisas vindas do amor? É isso que motiva a sua música? Com certeza, as coisas vindas do amor. É porque eu sou uma eterna romântica, e eu trabalho nesse lado aí do amor, há muito tempo cresci ouvindo Valdir Quixoriano, Ângela Maria, né? Emelinha Borra, Dalva de Oliveira, aquelas vozes do rádio, né? Aquelas vozes lindas, eu me inspirei muito, porque eu escutava muito. Meu pai sempre colocava esses cantores, era tudo pra ele, né? E eu, desde pequenininha, já cantava. Já vinha cantando essas músicas, e aí eu fui me aperfeiçoando até hoje ser uma cantora. E compondo, né? E agora virei compositora, né? Isso é bom. Há quanto tempo você está compondo? Você já tem vida de carreira há quanto tempo, Rose? Eu tenho 15 anos. 15 anos de carreira. 15 anos. Como Rose de Paula, eu tenho 8 anos. Eu fui cantora de banda, né? Isso. Eu passei por várias bandas, aqui mesmo, em Maceió, e depois resolvi fazer minha carreira solo. Isso. Que eu tinha esse sonho de cantar música romântica. Porque, às vezes, aqui mesmo no nosso estado também, como em outros, é um pouco carente esse lado do romantismo. O romantismo, é. Então, todo mundo estava perdendo aquela característica do romantismo. Então, eu nunca fugi disso. Sempre quis, quis, até lutei, até conseguir chegar, agora, passar para as pessoas e ser compositora, que eu não era, né? Agora, para começar, uma música sua? Uma música minha. Como é que se chama? Devolva a Minha Paz. Bom, então vamos ouvir Rose de Paula. Com vocês, aqui no Alagoas Arte e Cultura, a voz do amor. Rose de Paula. Foi como o sono eu me envolvi, sem perceber eu estava ali. Não saberia nem o meu limite. Erdi a minha direção e machuquei meu coração. Me apaixonando por quem não devia ir pra voltar. Essa foi a dor. Eu me entreguei nessa ilusão. O amanhã não existe mais. Devolva a Minha Paz. Devolva a Minha Paz. Tudo acabou, agora não dá mais. Você mentiu pra mim já foi demais. Valeu, foi bom, devolva a Minha Paz. Você levou e tirou a Minha Paz. Nunca mais quero outro amor, pra não sentir imensa dor. E vê-lo nos braços. E vê-lo nos braços de uma a outra. Nunca mais eu vou amar. Nunca mais eu vou amar. Não quero mais me apaixonar e nem me arriscar. Feito uma louca ir pra voltar. Essa foi a dor. Eu me entreguei nessa ilusão. O amanhã não existe mais. Devolva a Minha Paz. Tudo acabou, agora não dá mais. Você mentiu pra mim já foi demais. Valeu, foi bom, devolva a Minha Paz. Você levou e tirou a Minha Paz. Devolva a Minha Paz. Devolva a Minha Paz. Muito bem, Rose, muito bem É isso que a gente vinha falando É aquilo que o povo vive Devolva a minha paz Isso que você Essa coisa do mal de amor Da vivência de amor Do nosso povo tão sofrido Que busca na música Às vezes o conforto Para essas percepções amorosas Preciso, né? E você faz essas músicas Quando compõe Agora uma indescrição Alguma coisa vivida Por você Algum sentimento seu Mesmo que lá atrás Vem de lembranças, memórias afetivas É assim que você compõe? Também Eu me inspiro E me inspiro mais ainda nas amigas Nas pessoas que me cercam A vida do amor delas O amor em que elas estão As histórias de vida E aí eu transformo na música Você falou que tocou em várias bandas Aqui Cita algumas assim que você Eu fui cronei da banda Luiz Banda Força na Teva P.A.B.X Que foi uma banda Que formou-se depois da Big Banda Rafael e Vivaldo Formaram uma banda Que tocava na época No Clube Fênix Que fazia casamento Na Astel Existe a Astel E a banda Luiz se transformou A ser banda Maria e Fumaça Quando surgiu Essa coisa do forró eletrônico Então todo mundo parou E eles montaram a banda Maria e Fumaça E eu passei um tempinho nela Mas não era a minha praia Aí eu saí Comecei a cantar no Shopping Farol Foi de lá que eu comecei a fazer Fazer minha carreira só Muito bem Você hoje está aqui com dois músicos Que lhe acompanham No teclado quem? No teclado é Mano, meu esposo Isso Aqui é o guitarrista É o Marcos Nós temos a nossa banda Mas como Foi a proposta mais Mais acústica Mais acústica Aí eu só trouxe os dois Mais intimista No pé do ouvido É verdade Então vamos fazer logo uma segunda música O que a gente vai ouvir agora?